Vamos lá rapaziada, chegou a hora, vamos fazer uma batalha usando os 5 Pocotop, pois é, precisa ser futuro, concordo plenamente com vocês, tá? Mas, iremos fazer mesmo assim, toma lá e toma lá, então temos aqui já os dois cavalinhos de alta de luz, que tá dessa forma e temos aí a de vento, vamos lá amigo, tem medo não, tem medo não, então toma lá, temos aqui a de fogo e temos aqui a de água, perdi isso aqui, impossible e pra finalizar temos quem? A toda poderosa Alexandria, então tá aí rapaziada, isso aqui que é conteúdo de verdade, viu? Pra você que tá querendo um conteúdozinho mil graus, esse daqui é o conteúdo, então vamos lá rapaziada, impossible vou perder isso aqui, se eu perder isso aqui tá errado, vai transformar assim, ninguém liga cara, ninguém liga, eu vou transformar assim sim, e vou bater e vou matar, tá? Porque aqui não mata, não matou não, mas a intenção era matar, já limpa esse lenço aí, ninguém liga, eu vou matar, puxa aqui, ó, cabum, não minha filha, é importante esse daqui, só um pouquinho, dá pra sentir, tem cheiro de medo, volta pra fora um Pocotó, gastou o deathbreak muito cedo, meu irmão, você vai pagar caríssimo por isso, puxa aqui, e bla 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 bla, papapá, ok, ok, morri, mas eu não morro, eu acho, morri não, tá de Nemez, Nemez ativada, olha, a cabeçada, explosão, nice, não adianta ir nela não, irmão, não mata não, ela é imortal, ela é um mob que nunca morre, mentira, vai morrer daqui a pouco, mas vamos lá, deathbreak, puxa barra, pau, show de bola, é disso que eu tô falando, caraca, é disso que eu tô falando, tá em casa, hein, tá em casa, hein, segura, segura firme, que ninguém morre, ninguém solta a mão de ninguém, levanta, olha a explosão, na aurora, ok, ah, ok, tu vai perder 5 cavalinho, cara, tu é muito ruim, mano, bate aqui, show, ok, cabeçada, o Plimba, vai perder, vai perder, e pom, 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 caraca, mas bateu muito, mas vai perder do mesmo jeito, olha só o que eu vou fazer contigo agora, e levanta, e xablau, e Plimba, pediu, adianta não, meu parceiro, adianta o Farmer, então tá aí, rapaziada, ganhamos sim, com 5 cavalinhos aqui, isso que é conteúdo de verdade, o resto é baboseira, gostou, não esquece, se inscreve, deixa seu like, compartilha com seus amigos, que aqui, assim, conteúdo só se for de qualidade, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.